Sejam bem-vindos ao canal VCM Notícias. Fernanda Montenegro, considerada a grande dama do teatro brasileiro, foi a primeira atriz contratada pela TV Tupi há quase 70 anos atrás, antes de se tornar a menina dos olhos, e queridinha da Rede Globo, passou pela Bandi, Cultura, Record, e as extintas, Excelsior, e TV Rio. Em 2013, recebeu o prêmio AM, Internacional, de Melhor Atriz, pelo trabalho de Dona Picuxa, no especial Doce de Mãe, do canal do Plim Plim. Também foi indicada, ao Oscar, de Melhor Atriz, pelo papel, no filme, Central do Brasil. A veterana, de 89 anos, estava em Jaguari, no Rio Grande do Sul, onde participava, das gravações da novela, A Dona do Pedaço, próxima trama global, em que será a avó, da personagem interpretada, por Juliana Paz. Na ocasião, ainda no Hotel Montenegro, passou mal, e foi levada às pressas, para um hospital local, onde recebeu, os primeiros socorros, e foi liberada, para voltar, à capital carioca. No entanto, na madrugada de quarta-feira, infelizmente, a consagrada atriz, novamente, deu entrada, no Hospital Samaritano, em Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro. O boletim médico, divulgado pelo hospital, informou, que a Dama do Teatro Brasileiro, segue internada, em tratamento para desidratação, por conta de queda de pressão arterial. A família VCM Notícias, envia, energias de luz, a Fernanda Montenegro, na esperança, de que se recupere, o mais brevemente possível. E você, gosta da atriz, e aprecia seu trabalho, concorda, que Fernanda Montenegro, realmente, é a Dama do Teatro Brasileiro, ou pensa que não, e acha, que tem outras atrizes brasileiras, muito melhores que a famosa Global, deixe seu comentário. Sua opinião é sempre muito importante. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos, deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações, até a próxima.